E aí pessoal, bem-vindo ao canal GCA Tutors, eu vou ajudar você que está tendo problema aí para acessar ou utilizar o aplicativo da Disney Plus. Então, peço que você acompanhe até o final porque você vai conseguir resolver o problema que você está tendo aí. Ok? Então, vem comigo. Antes de prosseguir, eu peço que você deixe aquele likezão maroto clicando aqui abaixo. Do vídeo e também inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Botão aqui também abaixo, botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Bom, a primeira dica, vamos direto às dicas aí. A primeira dica é você reiniciar o seu dispositivo, isso mesmo. Dica simples, mas que pode surtir efeito para alguns casos, tá? Então, você desliga e liga ou faça apenas a reinicialização do dispositivo. Segunda dica é referente à conexão aí do seu aparelho. Você vai puxar a abinha, vai desconectar aqui de 3 a 5 segundos o Wi-Fi conectado aí. Depois você volte a conectá-lo e tente acessar o aplicativo. Se você estiver utilizando a internet de dados, faça a mesma coisa que a gente fez, porém, com a internet da sua operadora. Desconecte por 3 segundos, 3 a 5 segundos, depois conecte aí e verifique se você irá conseguir utilizá-lo sem problema nenhum. Então, uma dica referente à Wi-Fi é você tirar da tomada por 10 segundos o seu Wi-Fi, ou melhor, o seu modem. Depois você volte a conectá-lo. Espere a conexão do celular reestabelecer. E depois você tente aí abrir e utilizar seu aplicativo do Disney+. Beleza? Tente entrar aí para ver se você vai conseguir fazer o login ou ao menos acessar o aplicativo aí. Próxima dica referente aí às configurações. Clique nas configurações. E aqui vamos aplicar várias dicas muito funcionais. Em alguns casos, essas dicas aqui funcionou perfeitamente. Você vai clicar aí nas configurações, vai clicar na área de aplicativos e vai localizar o app do Disney+. Primeira coisa que você vai fazer é forçar a parada para fechar totalmente o aplicativo, porque às vezes ele está aberto em segundo plano. Então, você clica em forçar a parada, confirme aqui. Em seguida, você vai pressionar essa opção aqui. Aqui está desmarcado, não tem como acessar. Mas você vai clicar nas permissões e vai habilitar todas as permissões que aparecerem aí. Se não tiver como aparecer assim igual o meu, você pode pular essa dica e vir em armazenamento. Primeira coisa que você vai fazer aqui na área de armazenamento é limpar o cache. Limpar o cache, ver se você vai conseguir utilizar o aplicativo. Se não conseguir, você então limpe os dados. Lembrando que antes de confirmar, você tem que lembrar os dados de login, porque serão necessários para você logar aí com os seus dados, porque irão ser apagados. Digo assim, apagados é você acessar sem precisar fazer login toda hora. Então, assim que você confirme aqui, vai precisar que você coloque os dados de login. Se mesmo assim não conseguir, vamos verificar então se o aplicativo está desatualizado. Para isso, você vai clicar aqui na Play Store e vai digitar aqui. Aqui já apareceu o primeiro. Mas você digite aqui, ó, Disney Plus, Disney Mais. Geralmente, aqui onde está escrito abrir, aparece a opção ou o botão de atualizar. Ou você pode fazer o seguinte, clicar aqui na sua foto aqui do perfil do seu Gmail logado na Play Store e vai clicar em gerenciar aplicativos e dispositivos. Em sequência, você vai clicar na opção de gerenciar e atualizações disponíveis. Aqui serão listados os aplicativos que necessitam de atualizações. Todos os aplicativos listados que precisam desse processo aí. Se o aplicativo Disney Plus estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui também listado. O que você vai fazer nesse caso? Você vai marcar a caixinha que geralmente aparece nesse canto direito aqui. Vai marcar essa caixinha. E ao lado da lixeirinha que irá aparecer aqui, vai aparecer uma bolinha assim com um Vzinho no meio. E você vai clicar nessa opção para iniciar o processo de atualização do aplicativo que você selecionou, que no caso é a Disney Plus. Beleza, feito isso e mesmo assim você não conseguiu acessar ou utilizar o aplicativo, então você faz o seguinte, desestale. Depois, instale novamente e veja se você vai conseguir abrir o aplicativo ou acessá-lo. Fazer login aí normalmente. Uma dica interessante é você utilizar também um outro dispositivo para verificar se o problema não está na sua conta, em específico ou no servidor que faz o aplicativo da Disney Plus funcionar. Então você tira a linha por isso aí. Baixe o aplicativo em outro dispositivo e tente logar com seus dados. Pode ser um outro dispositivo que você tem, outro celular ou aplicativo de alguém de confiança aí para você fazer o teste. Uma dica interessante também, você pode entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo aqui, mandar e-mail com o seu problema, com a sua situação aí para esse contato aqui, ou entrar no site, que de repente lá você encontra uma área de central de ajuda ou suporte para ter mais uma opção aí de suporte, para ver se você vai conseguir aí relatar o problema. Aqui tem um bate-papo ao vivo, tem aqui a área para você ligar, comentários e outras coisas mais, para você entrar em contato com o suporte ao vivo, por exemplo, e resolver o seu problema. Beleza? Então é isso. Peço que você deixe aquele likezinho maroto clicando no botão aqui abaixo. Inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações que está ao lado aqui do botão de se inscrever. Se o YouTube não te identificar, mesmo você ativando o sininho de notificações, faça parte do grupo do Telegram, link aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário, junto com as minhas redes sociais para você me seguir. Beleza? Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho